Vigiando Se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isso que ocupe o vosso pensamento. Paulo, Carta aos Filipenses, capítulo 4, versículo 8 Trabalhemos vigiando. Aquilo que nos ocupa o pensamento é a substância de que se nos constituirá a própria vida. Retiremos dessa forma o coração de tudo que não seja material de edificação do reino divino em nós próprios. Em verdade, muita sugestão criminosa buscará enevoar-nos a mente. Muito lodo da estrada procurar-nos-á, as mãos na jornada de cada dia. E muito detrito do mundo tentará imobilizar-nos os pés. É a nuvem da incompreensão conturbando-nos o ambiente doméstico. É a acusação indébita de permeio com a calúnia destruidora. É a maledicência convidando-nos à mentira e à aleviandade. É o amigo de ontem que se rende às requisições da treva, passando a condição descensor das nossas qualidades ainda em processo de melhoria. Entretanto, à frente de todos os percalços, não te prendas as teias da perturbação e da sombra. Em todas as situações e em todos os assuntos, guardemos a alma nos ângulos em que algo surja digno de louvor, fixando o bem e procurando realizá-lo com todas as energias ao nosso alcance. Aos mais infelizes, mais amparo. Aos mais doentes, mais socorro. E ocupando o nosso pensamento com os valores autênticos da vida, aprenderemos a sorrir para as dificuldades, quaisquer que sejam, construindo gradativamente em nós mesmos o templo vivo da luz para a comunhão, constante com o nosso Mestre e Senhor. Emano, por Francisco Cândido Xavier, palavras da vida eterna.